Aqui tá uma porra, porque eu não tenho oportunidade de comentar um assunto como esse, todo mundo fala, todo mundo fala e eu não posso comentar nada, não posso comentar nada. Eu queria dar o meu ponto de vista a respeito da fala do Pipoca, a respeito da fala do Mário Silva, a respeito da fala daquela moça.